O traçado seria como barreira do espalhamento da Baixa Humana e nós não vimos nenhuma medida que seria capaz de fazer. O traçado do rodoanel, ou seja, uma rodovia fechada, o que ocorre? Ele só entra e só sai do rodoanel nas interseções. No restante do percurso, ele pode representar uma barreira física. Só que a Bessa tem obrigação de manter todo o viário existente permeável. Então, todas as ruas que são cruzadas pela rodovia, elas têm que ter continuidade. É por isso que, por exemplo, mesmo no caso do UAMP, o UAMP, em hipótese alguma, ficará isolado, não importa qual a variante. Porque todas as ruas e acessos, eles têm ou uma passagem inferior ou uma passagem superior. E digo mais, qualquer futura via que a Prefeitura pretenda implantar no seu território, a Dessa também tem que prover uma passagem pensando nessa futura via. Então, a permeabilidade urbana é o que funciona como barreira. Por exemplo, aquele trecho que nós vimos inicial, a Paraná do Caio, ele, ao passar em alguns trechos em superfície, ele não tem nenhuma legação, ele pode representar uma barreira. Se a Prefeitura, juntamente com a Dessa, fizer uma reorganização daquele espaço urbano, fechando algumas vias e relucando população, por exemplo, que hoje se encontra em vários lugares. em cada local, em cada local é seguro, mas isso ocorre em vários lugares. Então, o ponto anel, ele pode, quando em superfície, representar uma barreira, e ela pode ser positiva ou pode ser negativa. E por isso, a inserção dele tem que ser vista como critérios urbanísticos. Ele é uma estrada, ele tem características de estrada, mas a forma como ele se insere num espaço já urbano, tem que ter critérios urbanísticos. A nossa equipe dispõe de urbanistas que estudaram essa inserção, e ela pode funcionar como um benefício para onde eu quero, que não exista uma ocupação irregular, ou ela pode afetar negativamente o bairro, e aí eu preciso garantir mais travessias no lugar. Eu tenho conhecimento que a rodovia está sem zero, justamente para evitar essas interseções e o acesso à rodovia e evitar o espraiamento da mão eixo urbana. Mas eu queria saber quais medidas a senhora está trabalhando com suposições e hipóteses para evitar o espraiamento da mão eixo urbana, porque esse projeto, salvo engano, ele é praticamente igual ao do rodomelo do trecho oeste. E no trecho oeste foi verificado justamente que houve o espraiamento da mão eixo urbana clandestinamente. É isso que se tem que verificar. A conclusão para essa afirmação, eu acho que vai ser dada de uma maneira bastante técnica pela EMPLASA, porque a EMPLASA justamente está fazendo isso. O que ocorre, você tem que verificar o que é o momento da urbanização que é atribuído ao Rodonel, porque a cidade está crescendo e continuará crescendo. A região é comenta e também é comenta e é comenta e é comenta e é comenta. As maiores taxas de crescimento estão justamente no trecho oeste, na sua zona oeste e na zona oeste. Então ela está crescendo mesmo sem o Rodonel. Então o estudo tem que ver o impacto diferencial da presença do Rodonel. E o Rodonel só faz diferença nas interseções. O que ocorre no trecho oeste? Nós vimos aí que são sete interseções. A distância entre as interseções é muito curta, porque estão chegando muitas rodovias por aquele trecho. Então o padrão de alteração que o Rodonel trouxe para o trecho oeste é completamente diferente do que ocorrerá no sul, que você tem um espaço muito grande entre as interseções. E nos outros trechos ninguém entra e ninguém sai. Justamente para acompanhar isso é que existe um grupo que vai fazer esse estudo e vai documentar isso para ter a certeza absoluta daquilo que é o não atribuído ao Rodonel. 始 ciudadano, eu queria fazer uma pergunta, duas perguntas. Obrigado até por... Uma pergunta até por você, que a gente anda e vê. Existe qual o critério de colocação de barreira acústica? Porque eu vejo muito no trecho oeste, em bairros de alta venda, barreira acústica. No trecho sul, deveria ser critério técnico. Até por igualdade, para evitar esses problemas que possam a gente escutar, que para a gente tem e para a pobre não tem. É isso aí. Segunda coisa que... Aí você, eu acho, que completou muito quando você falou, que era uma pergunta que eu queria... Que até para entendimento melhor. São considerados, até nesses modelos, variáveis, sem controle? Por quê? Porque se você pega o trecho oeste, como ele tangencia muita cidade, ele praticamente está saturado. Como o trecho sul é um pouco mais longe da bancha urbana, ele não se satura, né? O tráfico não é saturado no trecho sul. O trecho norte, ele está muito perando... A parte de cima para o baixo, ele está muito limitado à bancha urbana. Existe uma possibilidade maior de... Já começar saturado esse trecho norte? Tá? Bom, são duas perguntas, eu agradeço as duas. Então, a primeira, a questão da atenuação de ruído. O que está sendo proposto hoje, que já existe, inclusive, uma regulamentação, que não existia em 98, quando foi licenciado no trecho oeste. Então, essa questão de ruído, de rodovias, é uma coisa que evoluiu muito nesses 15 anos, e hoje existe, aqui nessa tese, uma regulamentação estabelecendo, digamos, as regras do jogo. Quanto que um empreendimento novo, como é o trecho norte, ele terá, obrigatoriamente, que mitigar para garantir um conforto acústico de áreas sensíveis e receptores críticos sensíveis. Então, o que não existia em 98, hoje já existe. E existe a ponta de que você, a barreira acústica é um dos recursos disponíveis. Você tem uma série de intervenções no projeto, quando incorporado numa etapa prévia, que é agora, que você pode acomodar o terreno, ou formar, por exemplo, maiores aterros, mudar o grade da pista, fazer um falso túnel. Quer dizer, você tem uma série de soluções de engenharia que também tem o efeito de mitigar ruído se você identifica essas ruídas. Então, no caso, tanto do trecho leste como do trecho norte, a CETESB exigiu a modelagem do ruído futuro previsto para que você já pudesse identificar, nessa fase preliminar, trechos que vão precisar de uma solução adequada para mitigação. Então, o que aconteceu no oeste foi diferente, era uma outra legislação, e foi agora no oeste a solução da barreira, a pista já está funcionando e está construída. No trecho norte, nós temos a opção de, no projeto executivo, que vai ser licenciado com a licença de instalação, já está adequando algumas soluções de engenharia que podem contribuir para essa mitigação. a barreira também poderá servir. E já existe uma regulamentação bastante clara da CETESB. Primeiro ponto. Segundo ponto, o número de faixas. O planejamento de transportes, ele é feito com um horizonte de 25 anos de antecedência. Então, quando a Secretaria dos Transportes, ela tem que planejar um novo empreendimento, não importa se rodovia, ferrovia ou qualquer outra, o horizonte de planejamento é de 25 anos. Então, você planeja o carregamento até 25 anos daquele teu empreendimento. Porque você está usando o dinheiro público para resolver uma questão de transportes, e você tem que dimensionar a tua obra para ela atender a população nesse teu horizonte de planejamento. Então, a rodovia tem que atender a demanda que ela sofrerá até pelo menos 25 a 30 anos. E ela tem que pagar o seu custo, o dinheiro público investido nela, ela tem que trazer de economia para a sociedade como um todo, normalmente num período de 15 anos, um pouco menos 10 a 15 anos. Então, o cálculo de faixas do rodoanelo, ele é feito baseado nessa previsão de carregamento. E aí, o que ocorre? Por que tem que ter 130 metros de largura? Porque eu tenho que ter a reserva do espaço para poder crescer. Porque é um investimento muito pesado, público, eu tenho que garantir o espaço para ter faixas emocionais. Então, o que aconteceu no trecho oeste, é que o trecho oeste, por causa da distância entre as interseções, ele acabou captando, além do tráfego de passagem, o tráfego que circula em todos aqueles bairros da região oeste. Então, o metrô, o que é que o que é que faz? O que é que a construção, ele prevê obras de ampliação de capacidade. O que é essa obra? É fazer a quarta, a quinta faixa. Então, na hora que você tem que, né, a obrigação, na hora que você tem o nível de serviço, começa a comprometer o conforto do usuário, e a segurança do usuário, imediatamente você, a concessionária é obrigada a antecipar as obras de aumento de capacidade para retomar o nível de serviço adequado. Então, o que determina quantas faixas vai ter cada trecho é a demanda que existirá naquele trecho com uma projeção de pelo menos 25 a 35 anos. Agora, a boca tem dois conselheiros que vieram para fazer perguntas. Primeiro aqui o conselheiro Gilberto, depois o conselheiro Gilberto. O conselheiro Gilberto. Bom, a população aqui decidiu para que nós solicitassem alguns esclarecimentos a respeito da apresentação do empreendedor hoje a respeito do emprego da Fernão Dias com o Jardim Curisco. Não ficou totalmente esclarecido. O estudo da variante... O que vem eu vou botar de novo? O estudo da variante... 3S1. Eu vou botar. Ele agrediu você. Ele é besta, ele é mesmo. Quando a gente terá o traçado a sua aula disponibilizado na internet que houveram mudanças que não foram citadas hoje aqui. Mudanças no Vila Rica, na Sabesto e outros bairros. E uma última respeita... A respeito desse traçado do rodanel que os anteriores... Essa pergunta foi feita pelo Ministério Público na audiência pública que eu estive lá na Câmara Municipal. Todos os rodanéis anteriores ficaram no mínimo 20 quilômetros de distância do centro de São Paulo. E a quantos quilômetros está passando o rodanel? Nove! 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 Toda a população sabe! Toda a população sabe! Só se mudou de novo! Só agora, porque estava nove! Os condomínios lá do... Ao norte é muito caro, né? A distância do lá! Ela mora em quase... A distância... É mais fácil que sua própria pobre! É mesmo! O ponto zero de qualquer rodovia aqui no estado de São Paulo é a Praça da Sena, o centro da cidade. A distância média de todos os trechos é 20 quilômetros da Praça da Sena. Eu acho que vocês estão medindo em relação à margem da obra. Não! Que é isso, Ana Maria? Que é isso? Que absurdo! Que absurdo é esse? São nove quilômetros! São nove quilômetros! Aterça! Aterça! Traça o raio! Traz a medida! Pega o mapa! Pega o mapa aí pra ver! É nove! Não é verdade! Eu vou falar com a empreendedora para o estado de São Paulo. Eu vou falar com o esclarecimento a respeito das distâncias ao centro de São Paulo. Se vocês forem verificar a origem dessa faixa de busca de alternativas de 20 a 40 quilômetros, é um estudo que a Iplaza realizou no final da década de 90 e nunca foi caracterizado como uma exigência de contenção... O Mário não é, Mário? O Mário! Mário, abre aí, Mário! Vamos ver! Vamos ver se não é! Por favor, deixa eu completar uma nova acessência. Olá, pessoal! Em relação aos trechos já com defesa! O trecho oeste, integralmente, tem uma distância ao centro da capital menor do que 20 quilômetros. Mas aqui é enorme! Integralmente! No norte é enorme! Então, ele tem trechos a uma distância... A distância mínima ao centro de São Paulo, que é na região da Zona Norte, é 11 quilômetros. Não é vírus! Não é vírus! Não é vírus! Não é vírus! Na Vila Rosa, na Marina Rosa, até a Praça da Sé, é 9 quilômetros. Eles mudaram o que a gente estava na Vila Rosa, até a Praça da Sé, é 9 quilômetros. A possibilidade de 4 quilômetros no trecho oeste a média de 20 quilômetros de distância ao centro. Nós estamos em Varunos, distâncias de até 33 quilômetros do centro, até 18 quilômetros na interseção com a Inajarde com a Inajarde, 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 Vila Rosa é 9 quilômetros. A Vila Rosa é 9 quilômetros. Tem outra pergunta? Então, eu queria... O que a informação é a alternativa da marca de diretriz ao sul do Parque Estadual da Pretareira, seguindo um traçado recomendado e que o... Já foi a hora de dar uma conta que nós não somos certamente considerados para ter esse... não era vinte? Não era vinte? Você falou... As questões que estão sendo colocadas são ajustes muito pequenos de engenharia... Entre nove e vinte são ajustes. Ajustes de nove e vinte. Entre nove e vinte é ajuste. A média. A média entre nove e vinte. 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 Ainda tem uma que é vinte. Vai aprovar desse jeito? Vai aprovar assim? Vai aprovar assim? O importante para eles é aprovar. Não quer saber. Não quer saber. A gente está discutindo porque nós somos idiotas. Só por favor, se identifica para a gente. Deixa de registrar. O que é? O que é? O rodonel. E várias opções de trecho, etc. Acompanhei tudo. Acho que para não cansar ninguém, eu acho que eu vou encurtar a conversa. Mas o nosso plano diretor estratégico, ele fala do rodonel, trecho norte, né? Ele fala do rodonel inteiro. Ele fala do rodonel inteiro. E ele orienta que esse rodonel passe entre vinte a quarenta quilômetros da praça da E eu moro, moro na região oeste da cidade de São Paulo, circulando pelo rodonel oeste, que ele está a vinte e um quilômetros. Eu acho que é um trecho que está muito próximo do centro de São Paulo. E eu acompanho todos os impactos. Todos os impactos. Inclusive, uma das perguntas que eu gostaria de fazer é para a Dessa. Saber como é que eles resolvem o problema de transposição das pessoas. Porque eu já peguei muitas pessoas atravessando o rodonel de bicicleta. Então, esse trânsito está muito grande em um trecho oeste, tá? A minha observação é uma pergunta. Quando vocês fizeram um estudo de impacto ambiental, na sua apresentação, e para mim ficou muito claro que esse trecho, ele corre paralelo à marginal Tietê e à Butra, praticamente entre sete e meio quilômetros a oito. Não chega a oito. Até porque eu medi. Eu tenho os dois treinos. E da praça da Sé, tem trecho que está a nove. Nove quilômetros ponto trinta, a trezentos metros. Entendeu? Então, é assim.